...que nós recebemos de, nossa, eu achei que eu tava errando, eu achei que tava errado, vocês nos ajudaram e tal, não sei o que, né? Por quê? Porque a pessoa vai pro terreiro, com a melhor boa vontade do mundo, chega lá, trabalha, mas aí a vibração é levinha, desenvolvia, era mais, agora incorpora aí menos, não sei o que, aí já dá aquela sensação de que tem alguma coisa errada na pessoa. Aí ela chega no vestiário pra se trocar, aí conversa de vestiário, conversa de bastidor, sempre tem aquele irmão que fala assim, não, mas não tá errado, porque eu lembro quando eu comecei a desencorporar, eu já apagava tudo, eu já não ouvia mais nada, já não ouvia mais nada, ferrou! Falou isso aí, aí o médium, aí que o médium entra em desespero, a gente não tá errado mesmo. Então, uma coisa que a gente sempre reforça é, não ligue pra conversa de bastidor. Em conversa de bastidor, conversa de vestiário, sempre tem aquele que é santo, aquele que faz e acontece, aquele que se acha no direito de julgar os seus irmãos, aquele que acha que tá no patamar acima, aquele que acha que é praticamente um orixá encarnado. E faz com que você, médium novato, se sinta mal, porque você acha que tudo que você faz tá errado. E eu te digo, você não tá errado. Me ajuda a isso. É, assim como tem gente que quando incorpora, se transforma, muda a afeição, não tô falando que é errado, não, mas é porque tem gente que acha que tem que, porque é caboclo, tem que ficar com a boca assim, pra baixo, né, tem que ficar pra... Não, não precisa, e tem, e às vezes a pessoa acaba fazendo, porque todo mundo faz, porque se não fizesse ficar normal, por exemplo, eu aqui posso incorporar e ficar com a minha cara normal, né, eu não preciso mudar, ficar com a mão diferente, não precisa ter nada disso. Mas é aquilo, né, se na casa todo mundo faz, a pessoa que tá lá acaba fazendo também. E aí você entra, e aí você entra no efeito manada, e no animismo, que eu considero genuíno. E pra quem não sabe, eu fiz um vídeo falando se todo animismo é ruim, tá? E é aquilo que a gente, o mundo é assim, né, nós somos assim todos os dias, que a gente sempre tem que provar alguma coisa pra alguém. Então você não precisa provar que você tá incorporado para ninguém. você sabe, no seu íntimo, você sabe que aquilo que você fez não é você, aquilo que você pensou não é você. Você teve vontade de fazer, não sei agora, um exemplo... Não, é assim, ó, viva a tua verdade. Você sabe que você tá buscando ser melhor, você tá buscando aprender, você tá se entregando de coração, você vai com todo amor possível pra sessão, você ajuda com o que você pode, você faz assim, você dá o seu máximo no terreiro. Aí você vai incorporar, você acha que o caboclo não vai chegar em você? Claro que vai. É, e não se preocupa com o outro. A gente tem essa mania, né, de... De buscar aprovação do outro. Eu já falei em outros vídeos que eu... Eu me baseava muito nas outras pessoas. Então, assim, as pessoas incorporando e eu não. E eu falo, meu, que eu tô fazendo de errado, eu vou ver o que ela faz pra fazer igual. Nada a ver, isso aí não dá, cada um tem seu tempo. Tudo existe a hora certa de acontecer. E na incorporação não é diferente, não. Você tem que estar pronto. Não adianta você querer fazer igual que a outra pessoa, porque cada um tem a sua hora. Ah, óbvio, tá? Assim, a... O estudo não vai te fazer incorporar. É. O estudo vai te fazer incorporar melhor caso você já incorpore. Vai te ajudar a entender o que acontece no seu redor, o que acontece no seu íntimo. E vai te ajudar também, a quem tá desenvolvendo, a saber se essas energias estão te dominando. É que não existe tempo pra isso acontecer. Pode ser que você esteja desenvolvendo há um ano e meio, dois, três, quatro, cinco, não importa. E aquele irmão chegou, desenvolveu um mês e incorporou. É, e era aquilo que eu falava pra vocês, já falei um monte de vezes pro Renato, que no começo eu tinha medo, assim, eu tinha receio, né? Medo, né? Tinha receio de falar que eu era umbandista por conta disso, não por causa de preconceito, nada, não era não, não era vergonha, nada disso. Mas eu tinha um pouco de receio, receio de falar que eu era médium de umbanda, com medo de alguém me fazer uma pergunta e eu não saber responder. Falar assim, nossa, mas você trabalha numa casa e você não sabe responder? Lógico, que assim, a gente não sabe tudo, né? Mesmo que nem o Espiritismo, por mais que eu tenha estudado um monte, sempre tem uma pergunta ou outra que a gente não sabe, é normal, imagina? Mas aí a pessoa faz uma pergunta, ai, não sei, faz outra, faz outra, e outra, você não sabe? Fala, gente, eu não sei. E é natural não saber, não tem problema. Então eu tinha muito receio, assim, disso, falar, gente, como é que pô, eu não sei falar. Tipo, se a pessoa perguntar, ai, mas o que são orixás? Por quê? Mas o que eu quero... No começo, lá atrás, eu não sabia. Eu ia na casa de umbanda, eu era campone, né? E eu ia, tava no desenvolvimento, então eu tinha um pouco de receio de falar, né? Hoje eu não tenho mais isso, graças a Deus. Porque estudou. Porque eu estudei bastante. Mas assim, veja, estudar faz parte da nossa essência. Então, saia da bolha. Respeite os fundamentos da sua casa. Mas nós, assim, eu, eu, o sacerdote, o pai Renato, quem me conhece, muitas vezes, muitas vezes, eu recorro aqui no nosso grupo de WhatsApp, eu, Beto Angeli, Paulo Ludogero, Adélio de Simões e P.H. Alves. Quantas vezes a gente, no Maio 1, chama no grupo, mas, irmãos, aconteceu um negócio assim, acensado, como é que vocês responderiam? Como é que seria a condução? Direto a gente faz isso. E por causa disso, a gente é menos sacerdote, a gente tem menos... Não, pelo contrário, a gente também está disposto e a gente quer aprender cada vez mais. Aprender só enriquece, só traz coisa boa. É importante deixar isso bem frisado. E te ajuda para a vida. Falar de Umbanda, falar de religião, fundamentar a tua religião. Ah, mas, pai, religião é fé, só a fé basta. Não, de fato é fé, mas só a fé. Não basta, não, cara. Oh, sai desse mundo. A gente tem sim... Você acha que um padre vira padre porque ele tem fé só na igreja católica? Não, ele tem fundamento, ele estudou, ele se preparou para aquilo. Ah, mas eu não quero ser padre. Você quer ser um médium de Umbanda, não quer? Já é diferente do... Não, mas eu quero só frequentar. Ótimo, isso é do mesmo jeito. Precisa saber o que é aquele passe que você toma, o que a gente dá de estalar o dedo. É importante, para quem só frequenta, também é muito importante o estudo para você não se fazer de vítima. Oh, céus, oh, azar, por que comigo? Eu só me ferro, eu sou tão boa. por que comigo tem que ser assim? Olha, você vê, eu faço de tudo e a pessoa faz isso, faz aquilo, eu fui mandada embora do emprego. Por quê, né? Para você que é só consequentista, mas para você que é só frequentador, que é um frequentador de Umbanda, primeiro, você também é umbandista. Segundo, para você é fundamental o estudo de Umbanda, para você, de fato, parar de considerar Umbanda aquele pronto-socorro, aquele desespero último. Entender Umbanda como uma religião, como uma coisa maior. A Umbanda, ela vai te ensinar que se você não se melhorar, nada melhora. Se você não evoluir, nada evolui. A Umbanda vai te ensinar que se você quer resultados diferentes, tenha atitudes e ações diferentes. Não põe no colo da espiritualidade o teu desespero e sente se ela não ajuda. Não, não é assim que funciona a vida. Você vai pode falar. E assim, para tudo tem um porquê. Tudo é ação e reação. Tudo, tudo, tudo tem um porquê. Então assim, não existe coitado, não existe até o mendigo que a gente vê na rua que a gente fala, nossa, coitado. Claro, a gente sente compaixão, mas ele não é coitado. Ele está lá porque ele quis, porque ele merece, merece, né? Não assim, ah, merece estar aí, mas enfim, espiritualmente falando, ele tem que passar por isso. Tanto o querer quanto o merecimento é ação e reação. Não é porque ele quis estar ser mendigo aqui, ele estava na casa dele comendo uma feijoada e falando, vou ser mendigo, o que é isso aí? Não é isso. A gente está falando de ação e reação no plano espiritual. É bem diferente. Os presidiários, as crianças no orfanato, tudo isso. Então, assim, por que um bebezinho, um ser tão inocente que a mãe rejeita, ele vai ficar lá no orfanato chorando e bebezinho, quem é mãe, quem é pai, sabe que o bebê precisa de muito cuidado, muita atenção, muito carinho, assim, dedicação 100%. Agora, imagina você num orfanato com 20 bebês, como é que você vai pegar os 20 bebezinhos recém-nascidos no colo? Não dá. Então, por que aquele bebezinho tem que passar por isso? Por isso que muita coisa, assim, cabe a nós o estudo, a compreensão, saber que nem tudo está na nossa mão, mas o que está, vamos fazer da melhor forma possível. Se você quer ser promovido no seu emprego, você precisa estudar. precisa batalhar, precisa correr atrás, fazer diferente. Na Umbanda, é a mesma coisa, em qualquer religião que você escolha, é a mesma coisa. Você quer algo diferente, então faça diferente. Busque um caminho diferente. Se entregue, se permita estudar. E o mais importante também, fazendo um gancho de novo aqui, quanto mais você estuda, mais grato você é. Então, esses exemplos que eu dei, assim, exemplos, imagina, para o mínimo, olha o quão a gente é grato, o quão a gente é felizato, a gente ter tido pai, mãe, presente, de ter uma casa, de ter um trabalho, de ter uma família, muita gente não tem. Então, o porquê disso, nossa, que bom. Então, o estudo, ai, nossa, tá ruim de falar aqui, né? É que a gente entrou aqui na parte de terra da estrada do montanhão para chegar no santuário. Nossa, mas a gente passou por um rali total. Agora aqui tá melhor. Então, quando a gente aprende os porquês da vida, os porquês das coisas, a gente se sente mais leve, a gente assim entende que o que a gente tá passando é uma aprovação que é para o nosso, para a nossa evolução moral, espiritual, né? É para a gente evoluir, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, mesmo que você não tenha família, que você não teve um pai, uma mãe presente, e você conseguiu vencer esse obstáculo de cabeça erguida, com certeza você é uma pessoa muito melhor. E numa próxima ocasião, você vai ter a recompensa, porque é ação e reação. Muitas vezes não é nessa vida aqui que acontece tudo. Nossa, começou tudo, começo, meio e fim, é tudo aqui. Não é. Muitas vezes a gente veio para resgatar alguma coisa, a gente cria novas situações que a gente vai ter que resgatar de novo, e assim vai, até a gente conseguir tirar da nossa frente as picuinhas, a inveja, o egoísmo, o ciúme, até a gente se livrar da garra desses sentimentos. Aqui a gente tá, quiçá, no meio assim da história, mas já passamos por muita coisa e ainda vamos passar por muita coisa. Nossa, olha essa parte. Essa parte aqui tem uma caprichada, né? Um abismo, umas ribancelhas, olha. Essa parte aqui foi uma coisa de louco. Agora exagerei. É mais ou menos isso. Então o estudo te ajuda a superar os desafios que todos têm, todos têm. e o meu desafio é tão pesado como o seu, porque quem vive a situação, ah, mas você não passa pelo que eu passei, porque se você tivesse passado pelo... Cada um no seu limite, cada um com a cruz que a gente consegue carregar. Cada um na sua verdade. É. É simples assim. Bom, já divagamos demais. Muito. Chegando aqui no santuário, essa parte que é bem ruim de falar, porque a estrada é de terra e não pode ser pavimentada. O santuário já se ofereceu a fazer isso para a prefeitura, mas não pode por aqui ser uma área de preservação ambiental. Então, não nos resta outra alternativa a não ser passar por esse rali aqui quase chegando ao santuário. Então é isso. Aguentaram hoje quase 40 minutos aí de devaneios. Minha gratidão meu axé meu saravá um grande um grande um grande um grande abraço. Um grande abraço. Já tá bom, só um, porque ele já falou um monte. Liga pra vocês. Tchau.